Este vídeo não está aqui, mas gostava de estar. Eu queria que vocês partilhassem como é que se sentem e, acima de tudo, partilhassem com as pessoas que estão a ir lá como é que se estão a sentir com tudo aquilo que está a acontecer à vossa voz. Queres falar? Posso dizer que estou a sentir uma gratidão enorme e uma felicidade enorme por poder ter estas pessoas maravilhosas todas juntas de nós, nesta altura da nossa vida. Posso dizer o que é? Eu tenho sido de uma enorme gratidão porque todas estas pessoas estão a ir junto de nós nesta altura da nossa vida. Vou continuar. Porque a nossa vida tem sido bastante complicada há uns anos atrás, tem sido difícil e temos superado muitas coisas e chegarmos a esta altura e podemos ter aqui na nossa casa e na nossa casa como vocês estão a ver que é a nossa casa, e podemos ter feito a nossa casa o lar que é e podemos receber estes amigos todos e muitos outros que agora não estão aqui, podemos receber a nossa casa e é uma coisa que não tem explicação. Portanto, como nós nos sentimos, é emocionável descrever. Pelo menos eu, é emocionável descrever. A Melissa não a consegue. Não sou capaz. Por isso, fica por isso mesmo. Obrigada. A Melissa não a consegue. A Melissa não a conseguiu.